Eu percebi assim, tão de repente Sorte sorriu pra mim Eu saquei o teu blefe Não careceu, vi dente pra me contar Que eu ia amanhecer com a boca cheia de fomega Poderia até deixar isso pra lá Judá cachorro morto Não me leva a nenhum lugar Tá pedindo pra prender Eu vou ter que ensinar A mão que apaga É a mesma mão que te castiga Vem cá, eu vou te mostrar um lugar Lá você não vai poder voltar pra cá Eu vou comprar um tivideiro Só pra me derrubar A cabeça de quem fez só pra mim Vendo pra quem tentar Vendo pra quem tentar me segurar Eu vou subir assim, tão de repente De repente, só te sorriu pra mim Eu saquei o teu blefe No cara é seu, vi dente pra me contar Que eu ia amanhecer com a boca cheia de fomega Vem cá, eu vou te mostrar um lugar Lá você não vai saber voltar pra casa Eu vou comprar um cemitério Só pra me enterrar a cabeça de quem pensar Pra mim, perdo pra quem tentar Me perdo pra quem tentar me segurar Tenho um inferno pra quem tentar Pra quem tentar me segurar Pra quem tentar me segurar